Me fala como é que foi o Xuxá, que todo mundo adorou, você vai fazer aqui em São Paulo, né? A ideia não era, era fazer só lá no Rio, agora a gente vai fazer agora dia 2 de dezembro, aqui em Sampa. E aí eu... vamos ver, agora as pessoas estão tendo que fazer no Brasil todo, a ideia não era, era só fazer... Eu sou super a favor de você fazer no Brasil. Mas a ideia não era essa, a ideia era só fazer um show para as pessoas que cresceram comigo se divertir e poder ajudar a fundação. Mas eu não pensei que poderia tanta gente gostar assim. Estou muito feliz com isso, fiquei tão emocionada lá, Nossa Senhora! Viu? Não, tu não viu o que eu vi? Se tu visse a cena das pessoas assim, olhando para mim e chorando por telefone, Nossa Senhora! Quando questionada sobre o seu canal no YouTube... Estou gostando muito do resultado, de poder fazer o que você quiser, isso é coisa fantástica. Você pode falar o que quiser, fazer o que quiser, é muito bom, é totalmente diferente da televisão. Tem muita coisa para aprender, né? Eu não sei fazer nada, tem que aprender, tem que... Mas a galera do YouTube diz que vai me dar umas aulas, umas dicas. Porque eu sou muito... Tenho vício de televisão e YouTube é outra coisa. Bom, fato é que Xuxa é a atração confirmadíssima na Marquês de Sapucaí em 2017. Segundo informações, a apresentadora aceitou o convite da Escola de Samba Grande Rio e vai participar do desfile em homenagem à grande amiga Ivete Sangalo, como destaque de um carro alegórico. Legenda Adriana Zanotto